Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o texto que nós vamos meditar nessa noite é um texto bem conhecido e eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 19, nós não vamos ler todo o Salmo 19, não é o 119 não, 19, eu vou falar assim, não vai ler todo, mas se só ler a metade já é bastante versículo, não é o 19 e nós vamos ler do verso 7 ao verso de número 10, Salmo 19, do verso 7 ao verso de número 10, eu lerei os irmãos por favor acompanhe, diz assim a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém, que Deus assim nos instrua, nos ensine segundo a sua santa palavra. Creio eu que aqueles que foram criados na igreja, seja presbiteriana ou alguma outra denominação, desde criança ou desde adolescência, deve ter passado por algumas gincanas bíblicas. Quem aqui já passou pelas gincanas bíblicas? Uma boa quantidade, não muitos, mas uma boa quantidade. Pois é, e nessas gincanas bíblicas, geralmente nós nos interessamos, atiça a nossa curiosidade quando a gente vai, quando a gente ouve aquelas perguntas, quem foi que é o esposo de fulana de tal, ou quem foi o nome da mulher do ciclano de tal, e onde foi que Abraão foi sacrificar Isaac, e a gente vai responder essas perguntas, e às vezes a gente não sabe, e aí tem que achar aquele que sabe mais, que estudou mais, que leu um pouco mais, para poder responder essas perguntas, geralmente assim, quem que vai ser o capitão da equipe? Ah, fulano de tal, ele sabe mais, então é ele que vai. E nós vamos ali respondendo, ou então aquela situação, quem acha o texto mais rápido, também, opa, ali já tem até aquela bíblia que tem as demarcações, ele que vai abrir mais rápido ali. Muito bom, é muito legal. Só que muitas vezes nós divagamos em coisas que são secundárias dentro dessas gincanas. Estou falando que as gincanas são ruins, não. Já participei de muitas, e incentivo a fazer. Tenho lá em casa um joguinho com perguntas bíblicas, que de vez em quando a gente brinca lá com o Rafael. No entanto, queridos, às vezes nós nos prendemos às coisas secundárias, ou coisas até que, ainda que sejam, tenham o seu valor, tenham a sua devida importância, não é o principal. E nós fazemos às vezes isso com toda a escritura. Mas nós não podemos usar a escritura simplesmente como um guia turístico para saber quantos quilômetros tem de extensão ou de largura o Mar da Galiléia. Nós não podemos usar a nossa Bíblia como uma lista telefônica que eu quero saber o nome do fulano de tal que fez tal coisa e vou lá e procuro para poder saber. Não, queridos. Esse não é o intuito da palavra do Senhor. Até mesmo porque quando essas curiosidades nossas são aguçadas, vem umas nogelas de alguns canais. Não falei errado, não. Assim que eu chamo novela mesmo. Nojela. de alguns canais, que ainda deturpa aquilo que o povo ainda não sabe. Muitos já não sabem muita coisa. Aí vem as nogelas e ainda estragam aquilo que já estava ruim. Aí começa a dizer, mas quem será que foi a mulher de Caim? Lá na nojela do canal tal, está falando que o nome dela era tal. Está na Bíblia? Ah, não está não? Então, meu amigo, é invenção. Então, não vem com essa historinha de que a nojela lá está te ensinando a Bíblia, porque não está. Cuidado. Tá bom? Então, queridos, mas essas coisas vão atiçando e daqui a pouco você está se perguntando, mas para onde que Caim fugiu? E se Adão teve umbigo? E é um monte de coisa. E nós fugimos daquilo que é propósito da palavra do Senhor. Quando nós voltamos os olhos para o texto do Salmo 19, ele começa falando sobre, nós não lemos do verso 1 ao verso de número 6, mas ele fala sobre a revelação geral de Deus. Através da sua criação, do qual nós acabamos de cantar agora. Deus criou todas as coisas e ele se revela através da sua criação. A revelação geral. E ainda que ela não seja suficiente para salvar, ela é suficiente para condenar. Porque quando a gente vai lá em Romanos capítulo 1, é falável isso que... Paulo fala sobre isso. Que por causa da criação, os homens são inesculpáveis. Ou indesculpáveis, perdão. No entanto, ela não é suficiente para salvar. E aí aprove o Senhor revelar sobre si, na sua santa palavra escrita. E o Salmo 19, do verso 7 até o verso de número 10, vai nos trazer algumas coisas relacionadas a isso. Ele usa seis termos, seis termos relacionados à palavra do Senhor. Assim como seus atributos e os seus propósitos quanto aquilo que a palavra do Senhor precisa fazer no meu e no seu coração. A palavra do Senhor não é um guia turístico para te informar onde que fica tal coisa. Nem um guia telefônico para poder saber quem que era a mulher de fulano ou quem que era o esposo de Ciclana. Mas ela vai revelar aquilo que é importantíssimo e essencial para a minha vida e para a sua vida cristã. Quem é Deus? O que Ele fez? O que Ele faz? O que Ele vai fazer? E aqui, queridos, estudando rapidamente e de uma maneira prática aqui esses versículos, eu gostaria que você estudasse comigo sobre o que a palavra do Senhor fala sobre si mesma. E nós não venhamos a simplesmente absorver isso intelectualmente como se fosse uma informação, mas faça isso, entenda, leia o texto comigo e observe o que o texto diz para que você use isso de maneira prática, para que isso seja praticado na sua vida diária. A primeira coisa, ou a primeira expressão que é usada para a palavra do Senhor está no verso de número 7, logo na sua primeira frase que diz a lei do Senhor, a lei do Senhor. Essa é uma expressão voltada mais para a questão da Torá, que é justamente a lei, aqueles cinco primeiros livros, também chamado Pentateuco. E ela tem esse caráter de ensino, de instrução, a lei do Senhor, aquela que ensina, aquela que instrui. É isso que a palavra do Senhor faz. É isso que a palavra do Senhor tem para mim e para você. Ela nos ensina. O que ela nos ensina? Ela nos ensina o que Deus quer. Ela nos ensina sobre a vontade de Deus. Ah, mas a palavra de Deus fala sobre a vontade dEle? Claro que fala. Salmo 40, verso 8, o salmista fala Agrada-me fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei. Se o salmista diz isso, é porque ele sabia qual era a vontade de Deus. E onde que ele leu isso? Na lei do Senhor. Se você for lá na primeira carta de Paulo, a Cessalonicense, no capítulo 4, vai estar bem estampado lá, que a vontade do Senhor para mim e para você, é que nós sejamos santos. Deus quer a nossa santificação. Palavra do Senhor. Ela nos instrui, ela nos ensina justamente isso. E aí, queridos, vem o texto e nos informa o atributo. Essa lei que nos ensina e que nos instrui, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é completa. Ela não precisa de nenhum acréscimo. Ela é perfeita. Se ela é perfeita, queridos, então, eu não preciso ficar dando ouvidos a coisas que falam assim, ah, porque fulano de tal disse assim, 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 que ele teve um sonho, assim, 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 assim. Está de acordo com a palavra de Deus? Não. Então, o sonho, conte como sonho, como diz o profeta Jeremias. A palavra de Deus é perfeita, ela é completa. Ela não precisa de nenhum acréscimo. E por causa disso, o propósito dela é para restaurar a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse verbo restaurar é o mesmo que aparece no capítulo, no Salmo 23, do refrigera-me. Não tem a parte? Refrigera-me a alma. É o mesmo verbo. Aqui ele está falando que ele restaura a alma. É como se ele desse uma nova vida. Olha como é que ela é perfeita. Como que essa instrução é perfeita? Como esse ensino é perfeito? Porque ele não tem incoerência. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, no capítulo 10 de Romanos, a gente vê Paulo ali escrevendo e falando que, como é que nós chegamos, como é que nós conhecemos ao Senhor? Como é que ele fala ali? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra, a pregação de Cristo. Pela sua palavra. Essa palavra que nos ensina, que nos instrui, que é perfeita, que é completa. É por meio dela que nós recebemos nova vida. O próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 5 de João, no verso 39, ele diz, que examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Essa palavra, essa lei perfeita, é que restaura a alma. Ela dá nova vida. Mas o salmista continua falando sobre essa palavra bendita. E ele usa um outro termo, ainda no verso de número 7. E ele diz assim, o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor. Esse termo, queridos, mostra, ele vem para dizer que essa palavra testemunha de quem é Deus, como eu já falei aqui, o que ele fez e continua fazendo. O testemunho é justamente trazendo aquilo que o Senhor é, e o que ele fez, e o que ele faz, o que ele diz, e mostra também aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Esse é o testemunho do Senhor. E o que ele é? Diz a palavra do Senhor, que ele é fiel. Esse testemunho é fiel. Toda vez que a gente usa essa palavra, ah, Deus é fiel, ah, o Senhor é fiel, é como se a gente quisesse bênção, não é isso? Não, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Naquele sentido de que nós vamos ser abençoados, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser abençoados. E queremos até usar o texto lá de, se não me engano, segundo a Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo lá que Deus é fiel, ainda que quando nós somos infiéis, ele continua fiel, achando que Deus é fiel, mesmo se eu for infiel, Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Não é isso que o texto diz, não. Leia os versículos ao redor ali, que você vai entender que ele é fiel para te abençoar se ele prometeu te abençoar e ele é fiel para te castigar se ele prometeu te castigar. Essa parte não é muito gostosa, não, né? Não, ele não falou nada que vai me castigar, não. Como não? Lá em Hebreus capítulo 12 não fala que ele vai castigar todos que são filhos dele? Que ele ama como filho, ele não vai castigar se pisar fora da faixa? Então, ele vai fazer isso porque a palavra dele é fiel. E Paulo falando a Timóteo, ele vai falar fiel é esta palavra digna de toda aceitação. Toda aceitação. Não há parte dela, não. Toda ela é digna de aceitação. Então, queridos, observe que esse testemunho do Senhor é fiel, ele é infalível, ele é inerrante, ele é digno de toda confiança. Digno de toda confiança. Assim é o testemunho do Senhor. E qual é o propósito dele? Dar sabedoria aos simples. Os simples aqui, queridos, não são os ingênuos. Os simples aqui também não são aquelas pessoas mentalmente incapazes. Seja crianças ou seja pessoas que têm algum tipo de distúrbio. Os simples aqui são aqueles que de coração humilhados diante do Senhor, que desejam conhecer a palavra do Senhor com seus corações humildes. É isso que a palavra simples aqui está tentando, está trazendo, a mensagem dessa palavra aqui, tentando não, está trazendo. E por causa disso, esse testemunho fiel, ele traz convicção, ele traz convicção quanto a nossa salvação. A todos quanto recebem com humildade o ensino desse testemunho fiel, a sua convicção da salvação vai sendo fortalecida. Mas há um terceiro termo usado aqui, que está no verso de número oito, e diz aí o início do verso oito, os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor. São aquelas, essa palavra preceitos, ela tem a ver com aquelas instruções do cotidiano. São aquelas orientações ou até mesmo determinações quanto as questões práticas do cotidiano. O que nós devemos vestir, como nós devemos nos portar, o que nós devemos comer, onde podemos ir, onde não podemos ir, coisas do cotidiano. Essa palavra preceitos tem a ver com isso, mas a palavra do Senhor fala sobre essas coisas em muitos momentos. O Senhor Jesus, ele até usa uma ilustração que se você for numa festa, como você deve se portar? Vai lá e senta no último lugar para que o dono da festa chegue e fale assim, não, vem para cá e você seja honrado. Agora, se você quiser furar a dica de etiqueta e ir logo para frente, pode ser que o dono da festa fale assim, não, tem um mais honrado que você, vai lá para o fundo. É, então queridos, mas há aquela questão, mas nessas coisas, a palavra do Senhor nos fala, a nossa irmã, Ana Luísa, nutricionista, e ela tem um versículo que ela usa muito, eu já fiz consulta com ela, eu sei como é que funciona, apesar que comigo não funcionou muito bem, não. Não por causa dela, por causa de mim. E aconteceu que ela usa muito o versículo de número 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios, quando ela fala lá, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para quem? Para a glória de Deus. Coisas corriqueiras do cotidiano, como comer e beber, devemos fazer para a glória de Deus. É um preceito do Senhor. Agora, o que eu e você estamos fazendo no nosso cotidiano, quando estamos trabalhando, estudando, conversando com o cônjuge, instruindo os filhos, vindo à igreja? Será que nós estamos dando ouvidos aos preceitos do Senhor e praticando esses preceitos? Porque diz a palavra do Senhor que os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor são retos. Ele não é cheio de curvas, não, ele tem uma objetividade. E ele traz alegria. Tem muita gente que vê a palavra do Senhor como se fosse um muro de contenção. A palavra do Senhor não é um muro de contenção. Não é como se você fosse aprisionado pela palavra do Senhor, pelo contrário. Se você quiser ver como um muro, veja como um muro de proteção. Para que você não caia no abismo do pecado. E fazendo conforme a palavra do Senhor, seguindo esses preceitos que são retos. Isso gera alegria. Por isso o salmista diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Onde está o meu e o seu prazer? O salmista no Salmo 1 ele vai dizer que aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e noite, será que tem sido assim comigo e com você? Será que os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, os testemunhos do Senhor, a lei do Senhor tem sido realmente o nosso prazer? Devemos observar isso queridos, e se assim não for, se não temos sentido alegria em servir ao Senhor, em obedecer os seus preceitos, o problema não é a palavra, nunca foi e nunca será, sou eu e você. Dando sequência, o salmista também nos fala, usa mais um outro termo, e está ainda no verso de número 8, quando diz o mandamento do Senhor, essa expressão mandamento significa aquilo que Deus estabelece, aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer, um exemplo clássico, os 10 mandamentos, está ali, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do descanso, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, está ali, é um exemplo clássico, não que sejam os únicos, mas são mandamentos, são ordens dadas de maneira que eu e você devemos assim proceder, o que devemos ou não devemos fazer, esses mandamentos queridos, diz a palavra do Senhor, diz aqui no verso de número 8, é puro, o mandamento do Senhor é puro, e como eles são puros, se nós os seguirmos, ele nos conduzirá a uma vida de pureza, esse mandamento é puro, e se nós assim os seguirmos, ele nos conduzirá a uma vida de pureza, mas os seguirmos de que maneira? Os seguirmos de maneira obediente, e essa obediência de maneira espontânea, não é aquela obediência farisaica, eu vou fazer isso aqui porque o Senhor está mandando, mas eu não gosto de fazer isso aqui não, não, é aquela obediência sabendo que aquele é o melhor para mim e para você, é isso que o salmista aqui está colocando, essa pureza do mandamento nos leva a uma vida pura, porque ela está ligada a obediência e não somente ao conhecimento, o salmista no salmo 119, agora é 119 mesmo, verso 4, para que aqueles que falam assim, isso aqui eu posso seguir, isso aqui eu não preciso mais seguir, isso é coisa da cultura e tal, não estou dizendo que há coisas relacionadas às leis cerimoniais do povo de Israel, realmente que Cristo já cumpriu, tem coisas das leis civis que realmente não condiz, no entanto há princípios, mesmo nessas coisas, há princípios que são importantes para o dia de hoje, para mim e para você, então não despreze, se está na palavra, tem ensino para mim e para você, não despreza, às vezes a gente fala assim, ah, mas isso aqui Cristo já cumpriu, ah, mas isso aqui, leia com atenção, porque se está na palavra, é para mim e para você hoje, tem princípios ali, ainda que você não faça daquele jeitinho ali, quando você vai fazer a sua refeição, você não pensa lá, quase os animais lá de Levítico 11, que você pode comer e não pode comer, não é isso, mas existem princípios ali, e esses mandamentos queridos, essa pureza, lá no Salmo 119, verso 4, diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, não é para cumprir aqueles que eu gosto, tu ordenaste os teus mandamentos e aqueles que eu acho que é interessante cumprir, eu vou cumprir, não, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, no verso 9 tem aquela frase que é muito usada principalmente em cultos jovens, ou quando tem o dia da mocidade, geralmente em maio, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra, observando segundo a palavra, esse mandamento traz pureza, quando nós o obedecemos de maneira alegre, espontânea. Meus queridos, mas há um outro termo usado aqui no verso de número 9, agora no verso 9, diz assim, o temor do Senhor, essa palavra não é muito usada para descrever a lei do Senhor, a palavra do Senhor, é uma raridade de a gente achar essa palavra para este fim aqui, no entanto, o salmista usa, porque nós não podemos aprender a palavra do Senhor, sem o temor do Senhor. Para que possamos aprender, absorver, não só de maneira intelectual, mas de maneira prática, na minha e na sua vida, é necessário o temor do Senhor, é por isso que o Salmo 110, assim como também, perdão, Salmo 111, assim como o Provérbios capítulo 1, vai falar que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Sem o temor do Senhor, nós não temos condições de aprender da palavra de Deus, e esse temor do Senhor, é límpido, porque todo aquele que deseja aprender, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, age no nosso coração, de maneira que a mensagem da palavra fique de maneira clara para mim e para você. Para entender a palavra do Senhor, queridos, eu não preciso de um QI, não sei qual número seria elevado de QI, vou colocar aí 200, mas eu preciso do Espírito Santo agindo no meu coração e na minha mente. Eu não sei se eu já falei aqui num culto ou se foi numa outra reunião menor, mas certa ocasião eu estava vendo um programa de um cara crânio demais, hoje está fora da TV, chamado Jô Soares, e ele entrevistou um rapaz que era evangélico, e ele fazendo perguntas, ele mostrou que conhecia textos bíblicos, mas ao mesmo tempo que ele mostrava que tinha conhecimento da Bíblia no sentido intelectual, ele mostrava que não tinha a capacitação do Espírito Santo para entender aquilo que ele estava falando, e o rapaz sempre rebatendo com a própria escritura, mas a palavra também diz isso, porque esse texto que você está falando aí era assim, 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 e a própria escritura revela a própria escritura, porque o Espírito Santo faz com que essa palavra seja límpida, seja clara, para que nós possamos assim absorvê-la e praticá-la. Meus queridos, se você tem tido dificuldade para andar no temor do Senhor, sem se desviar, porque você não está entendendo a palavra, ou porque você não quer entender, fica mais fácil ver a nojela, é explicativo demais, tem até nomes lá que a Bíblia nem diz que é, então, está mais completo do que a Bíblia, talvez você esteja pensando assim, pois é, cuidado, cuidado, a nossa irmã Carol aqui falou uma coisa que é interessante, porque eu tinha pensado nisso quando fui falar sobre preceitos, mas vou usar aqui agora, porque há um tempo atrás houve um certo burburinho no meio evangélico por causa de algumas palavras de um determinado pastor quando ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada, a Bíblia não precisa ser atualizada, nós precisamos, nós precisamos buscar a capacitação do Espírito Santo para entender o que ela nos diz, intelectualmente queridos, você pode ter textos decorados, textos grandiosos, pode ter o Salmo 119 todo indecorado, talvez todos os Salmos, quem sabe todo o Velho Testamento, sem a capacitação do Espírito Santo, são palavras, que talvez se perguntarem como naquela gincana bíblica, onde foi o monte que Abraão levou Isaac para ser sacrificado, você vai responder, mas o que tem isso a ver com a sua vida diária? Que ensinamento traz para você prático? Você acha que não tem? Leia com a capacitação do Espírito Santo que você vai ver, que tem muitos princípios ali para mim e para você. Uma última expressão que o salmista nos diz, no Salmo 19, ainda no verso 9, diz assim, os juízos do Senhor, os juízos do Senhor. Isso está relacionado querido aos decretos de Deus, está relacionado querido às suas decisões, aos seus vereditos, isso está relacionado às recompensas e aos castigos que foi dado e ainda é dado, seja a indivíduos ou a nações. As decisões de Deus, os decretos de Deus, esses são os juízos de Deus e diz o texto que esses juízos são justos, eles são verdadeiros e todos igualmente justos. Sabe o que isso significa? Isso nos leva a refletir, queridos, que todas as decisões quanto à vontade de Deus para com o seu povo são justas, são verdadeiras. isso significa, queridos, que ninguém que merecia ser castigado deixou de ser castigado e que ninguém que deveria ser recompensado deixou de ser recompensado. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 28, tem ali bênçãos para os que obedecerem, maldições para os que desobedecerem. Assim aconteceu. Toda vez que um indivíduo ou uma nação saía daquele propósito, era castigada. Israel que o diga, foi dividido em duas tribos, a do norte e do sul, a do norte foi levada pelos assírios, a do sul foi levada pelos babilônios, ficou tempos e tempos cativa por causa da desobediência, por causa da desobediência, porque a palavra do Senhor, como nós já falamos, ela é fiel. E Deus é justo, se Ele falou que vai castigar se você desobedecer, Ele vai fazer. se Ele falou que vai te recompensar se você obedecer, Ele vai assim fazer. Mas queridos, isso aqui implica em uma situação muito maior do que bênçãos ou não bênçãos aqui, nesse âmbito terreno. isso implica naquilo que Jesus fez por mim e por você. A palavra do Senhor nos mostra que nós estávamos condenados por causa do nosso pecado, o que cabia a nós era o castigo eterno, o que cabia a nós era a condenação eterna. Mas Deus é justo e Ele não vai deixar um injusto, um ímpio ser beneficiado sendo Ele injusto, sendo Ele inimigo de Deus. E aí nós vemos a misericórdia de Deus trabalhando juntamente com a sua justiça. e Deus para que pudesse castigar aqueles que são pecadores enviou o Seu Filho e Ele se fez pecado em nosso favor para que eu e você e todos aqueles eleitos de Deus aqueles que já foram aqueles eleitos do nosso tempo e aqueles que ainda nascerão se assim o Senhor não voltar antes estou falando nascerão no caso antes do Senhor Jesus voltar. o Senhor Jesus se fez pecado e tomou o castigo que estava sobre nós porque a lei do Senhor o mandamento do Senhor os juízos do Senhor os preceitos do Senhor são justos Jesus se fez justiça por nós e toda essa passagem queridos nós podemos ver isso a lei do Senhor que é perfeita que eu e você não tínhamos condições nenhuma de cumprir Jesus cumpriu perfeitamente os testemunhos do Senhor o Senhor o Senhor Jesus assim fez os preceitos do Senhor aquelas coisas do cotidiano o Senhor Jesus ensinou e fez isso queridos tirando aquela visão farisaica que já estava cheia de tradições humanas e veio explicando direitinho quando a gente pega lá no capítulo 5 de Mateus ou 5, 6 e 7 que é o sermão da montanha a gente vê o Senhor ali explicando a sua lei de maneira cotidiana ah você está não matarás você está achando que é só pegar uma faca e enfiar em alguém ou dar um tiro em alguém se você odiar o seu irmão você já pecou você já o matou em seu coração prática ah você está achando que adulterar é só se você deitar com uma outra mulher que não seja sua mulher se você olhar de maneira impura você já adulterou prática os preceitos do Senhor meus queridos o Senhor Jesus Ele cumpriu aquilo que nós não conseguimos fazer Ele se fez justiça no nosso lugar e agora por meio dEle nós temos queridos nós temos condições de nos achegar a Deus somente por meio dEle nós temos agora Ele é o nosso caminho e o único caminho para nos achegarmos a Deus aquele que cumpriu toda essa palavra toda essa lei no nosso lugar isso nos dá direito de pecar então já que Jesus fez tudo isso por nós então agora podemos pecar deliberadamente que não tem mais problema porque Jesus já pagou os meus pecados na cruz não pelo contrário porque Jesus alcançou o meu coração e o seu coração porque Jesus nos transformou pela sua graça agora nós temos alegria em cumprir tudo isso que a palavra que nos diz sabendo que essa palavra é perfeita sabendo que essa palavra é fiel sabendo que essa palavra é reta é pura é límpida é verdadeira é justa podemos dizer como o salmista no verso de número 10 assim encerrando são mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado somente quando Jesus transforma o nosso coração nós podemos ver essa palavra a nossa única regra de fé e prática como mais valiosa do que o ouro mais depurado sem Jesus essa palavra era escanteada tem muita gente que conhece a palavra sabe já ouviu muitos textos decorados mas não faz sentido na sua vida mas agora não para aqueles a quem o Senhor Jesus já transformou ela é mais desejável do que o ouro do que o mais puro ouro depurado são mais doces do que o mel e o destilar dos favos ela traz prazer ela traz felicidade àqueles a quem o Senhor Jesus alcançou eu e você como transformados pela graça do Senhor Jesus aquele que se fez justiça no nosso lugar cumprindo toda a lei do Senhor devemos ter prazer nessa lei devemos cumpri-la por meio de Jesus devemos obedecê-la pra que tenhamos uma vida pura diante do Senhor buscando a santificação que é a vontade de Deus que Deus assim nos abençoe vamos colocar de pé vamos orar você que porventura está com a alma enferma a lei do Senhor restaura a alma você que está padecendo de falta de sabedoria testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a você que tem estado triste os preceitos do Senhor são retos e alegam o coração a você os olhos estão ofuscados pelas trevas diz aí o texto o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos veja quanta coisa eu disse a você no início que Deus tinha uma palavra pro meu coração e pro seu quanta riqueza que preciosidade ore a Deus ore a Deus nesse momento Deus bendito Deus bendito que maravilha estar aqui nessa noite e poder ouvir essas verdades maravilhosas tão preciosas bendito seja o nome do Senhor nosso Deus nós sabemos a família IPG2 bem sabe que neste lugar tem gotejado a tua doutrina o Senhor Deus tem sido muito gracioso para conosco tem nos dado fartamente instruções preciosas para nossa vida trazendo alento para o nosso coração mas Senhor nosso Deus nós te pedimos que em o nome do Senhor Jesus diante de tudo quanto nós ouvimos que a tua palavra que tem esse propósito nobre a lei do Senhor que é perfeita possa nessa noite restaurar aqui almas trazer cura trazer renovo vivificar novamente Senhor e trazer entusiasmo pela vida e por andar na tua presença em novidade de vida em o nome do Senhor Jesus e tantas vezes Deus nós que nos encontramos em nossas tolices Senhor nós somos aqui alentados e orientados de que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples bendito Deus nos dê sabedoria nos ensine como viver nos ensine a aplicar o conhecimento Senhor porque nisso repousa a sabedoria sabedoria não é saber muita coisa do ponto de vista intelectual sabedoria é saber aplicar o conhecimento que o Senhor nos dá oh Deus e se porventura tem pessoas vivendo momentos tristes que possam experimentar como resultado da tua palavra dos preceitos do Senhor alegria substitua a tristeza pela alegria Senhor e Deus é sabido que nós tantas vezes os nossos olhos se encontram ofuscados pelas trevas do nosso pecado obscurecidos pelo engano do nosso coração bendito Deus em o nome do Senhor Jesus ilumina os olhos aqui nessa noite que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos em o nome do Senhor Jesus além dos meus irmãos que diante dessa verdade gloriosa que culmina perfeitamente com o Senhor Jesus Cristo que cumpriu tudo quanto aqui nós vemos e cabe a nós portanto nos deleitarmos percebermos o valiosíssimo legado que chega até nós e que a nossa alma se deleite na doçura da tua palavra e possa desfrutar dela gostosamente em o nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre sempre amém 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 Amém